O presidente disse aqui, quando fez seu pronunciamento, que essa não era a vontade dele, mas que ele ia cumprir. Claro que não é a nossa também, não é a minha, não é a de vocês, mas nós temos que respeitar a decisão do presidente, respeitar a decisão da sua família. O presidente Lula tem muita experiência, tem uma caminhada de luta, sabe o que está fazendo, o que é importante para o povo e para a sociedade brasileira. Agora nós não podemos deixar de cumprir a missão que ele nos deu. Ele pediu para que cada um de nós fôssemos Lula, para que cada um de nós continuasse a luta do povo brasileiro, a luta pela sua liberdade e a luta para a gente resistir ao que está acontecendo nesse país. Por isso, companheiros e companheiras, nós temos uma jornada de lutas. A primeira coisa é que nós vamos ocupar Curitiba, nós vamos estar em frente àquela justiça federal. Eles não sabem a encrenca que arrumaram, nós vamos ficar lá, dia e noite, vigiando o nosso presidente. E eu sei que teremos caravanas de todo o Brasil, teremos lideranças de todo o Brasil, povo de todo o Brasil. Enquanto não soltarem Lula, vão ter que conviver com a nossa Romaria, vão ter que conviver com a gente na resistência lá na frente. Obrigada. 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 Obrigado.